Salve, salve galera, estamos aqui na casa do Pepe hoje, viemos ver o jogo aqui, infelizmente a gente não pode ir lá no estádio, lá no estádio, infelizmente, olha quem chegou, quem chegou na própria casa deles, Renan Pepe já vai de bate pronto, vai falar da escalação do Palmitas, que eu nem vi direito, nem sei quem é, o Roger mudou um pouco, o time do Clássico recebeu algumas críticas e ele mudou os dois jogadores que estavam sendo mais criticados, que era o Michel Basso, que não estava jogando muito bem mesmo, e o Tietchan, que estava sumido, a gente não viu o Tietchan em 2018, ele colocou o Victor Luiz, que eu acho que é um bom jogador, e colocou o Bruno Henrique, eu acho que também a galera criticou essa mudança, mas eu acho que é porque o Moisés não está 100%, então... Mas está bom, é uma boa escalação, né? Sim, é uma boa escalação, é um jogo difícil, muito difícil, mas eu acredito que o Palmeiras possa segurar aí e sair com bons resultados de lá. Tem um palpite para hoje? Cara, 2x1 Palmeiras, 2x1 Palmeiras. Eu vou de 1x0, 1x0 hoje está ótimo, fora de casa, está sensacional. pedig Boulevard, 2x1 Palmeiras, 3x1 Palmeiras, 4x1 Palmeiras, 1x1 Palmeiras, 3x1 Palmeiras, Você é louco, mano. Que porra é essa, tiozão? Você tá maluco, caralho? Que porra é essa, mano? Foi na goela, tio. Foi na goela, foi maluco, mano. Ele teve cu. Quem teve cu? Você viu que ele quase matou o Bruno Henrique, mano? Morreu. Você é louco, mano. Ele tá sem ar mesmo. Até fumaça. Foi quase na garganta, tio. Você é louco? Tenta a entrada da grandeira. Boa bola, Bruno Henrique. Gol! Caralho! Chupa, Tietê! Chupa pra puta! Caralho, caralho! O Felipe Melo não passa o caralho, hein, tio? Caralho, vai tomar um pouco. Tietê tá assim no banco, mano. Golaço, golaço. Pô, que bolão, hein, mano? Caralho, que bolão, hein? Caralho, que bolão, hein? Que bolão, hein? Que bolão, hein? Ah, caralho! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo agora, velho! Ah! Ah! Que foi? Ah, não, mano. Ele deu falta, velho. Ah, ele tá de sacanagem comigo, mano. Para, velho. Para, velho. Vai terminar o primeiro tempo aqui em Barranquilha. Talvez... Barranquilha! Acabou, mano. Não tem que cobrar. É isso aí, rapaziada. Final de primeiro tempo. Palmeiras 1 a 0, gol do Bruno Henrique. Jogando bem, né? Bruno Henrique jogando bem. E aí, Pepe? O que achou desse primeiro tempo aí? É difícil. Libertadores, né? Sempre complicado. Palmeiras, né? Teve uma sorte aí de... Os caras terem uma expulsão logo de começo. Isso facilitou, né? O Palmeiras. O Palmeiras teve um pouquinho mais de espaço para jogar. Achou o primeiro gol numa tabela bonita do Dudu, Felipe Melo. O Bruno Henrique tá jogando bem. Mas eu acho que, por estar com a mais, o Palmeiras poderia ter jogado um pouco melhor. O Palmeiras fez o gol e aceitou. E depois podia ter feito mais gol. Sim, o Palmeiras parece que agora o jogo tá igual. Quem não tá com a menos. Os caras tão chegando e o Palmeiras tá aceitando. Então, eu acho que o Palmeiras precisa um pouco mais segurar a bola, tocar a bola. Tem espaço para isso. E, cara, eu vou fazer uma crítica porque eu quero muito que ele dê certo, mas, mano, porra não dá, cara. Ele é burro, velho. É esse que é o problema. Ele é burro. Não é só não fazer gol. Ele acha que ele joga muito. Esse é o problema dele. Ele não joga nada. Ele tem que fazer o simples. Dominar e tocar, dominar e tocar. Fez uma falta aí no final do primeiro tempo, sem necessidade nenhuma e botou tudo em risco. Não, e quando é pra ele tá na frente, ele não tá. Quando é pra ele sair, ele tá. Então, ele faz sempre o contrário, cara. Ele tem que fazer o simples. Então, eu acho que agora o Palmeiras tem que calmar o jogo. O jogo tá tranquilo. O Palmeiras tem que matar o jogo porque vai ser foda o segundo tempo agora. Então, o Palmeiras tem que ficar ligado. É isso aí. Porque senão o Libertadores é... É isso aí. A gente já jogou o Libertadores. Você sabe como é, né? É isso aí. Sai daí, porra. Vai pra área, filho. Caralho, mano. Que dificuldade, velho. Não tem ninguém na área, mano. É ele mesmo. É ele mesmo. Bate. Tocou pra trás. Lucas Lima tentou clarear. Bateu direto. Palmeiras batido no cara e esboa. É danado! 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 Puta que pariu. Eu nunca senti mais, caralho. Eu nunca senti mais, caralho. Eu nunca senti mais, caralho. Eu nunca senti mais. Cara, eu não queria nem fazer isso. É rei da América, caralho. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. O retardado é foda, mano. Jogar dentro da área, mano. Eu tô falando isso. Desde o quadro para poder perder, mano. Eu tô falando dentro do fomeiro. Ele tem que jogar na área, velho. Ele é dentro da área. Não pode sair da área, filho. É isso, caralho. Olha o técnico que ela me fala. Puta que pariu. É isso, velho. O que é isso? É isso, cara. Eu tô sendo de medo do mundo. O que é isso? É o merda de agarrar, o acusamento, a bola pro guerra. Eu quero ver o outro no no nao. Entrada da área. O que é isso? Pouco! Pouco! É índice, cara. Cruz Henrique, mano. O que é isso? Upa, tchê. Que pariu, tchê? Enfia aquela mochila no rabo. E aí O moleque Essa peca da coroa Betisão E aí a gente Mas não foi nada velho Caralho não foi nada Caralho não foi nada Até que no começo O negão vai pegar O negão vai pegar O negão vai pegar O negão vai pegar Vai Que chum Filho da puta Vai tomar no cu Filho da puta Mano como o cara faz isso O goleiro defender é o que Mas o cara faz isso O cara faz isso não dá Meu amigo Parece que ele fez de propósito Mano Feliz terra Digo Final de jogo Um jogo aí Tranquilo até né Pierre Graças a Deus 3 pontinhos Único brasileiro a vencer na primeira fase O Menefete parabéns Uma bela estreia Começou com o pé direito E parabéns aí pro Bruno Henrique Entrou muito bem foi o nome do jogo Jairus também jogou muito Aliás o time jogou bem mais do que jogou Semana passada ninguém jogou Mas eu acho que é assim Estava tranquilo mostrando a vontade É isso aí agora próximo jogo Palmeiras São Caetano né Mas aí é Paulista Suave E é isso aí rapaziada Você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal E é isso aí Próximo jogo Libertadores Vamos fazer o mesmo esquema Quando for fora né E quando for dentro nós Vamos tá lá Não esquece de se inscrever Dá o joinha E é nóis Só na semana que vem Os seis brasileiros que estrearam Nessa semana Aí Roger vai tomar o seu cu Com o próximo E assim E aí É bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí